Senhor presidente, deputado Expedito, senhores e senhoras deputados, eu ouvi atentamente o discurso do deputado Jorginho, mas antes de entrar no mérito dessa discussão, eu gostaria também, assim como a maioria já fez, externar nossa solidariedade, nosso sentimento e nossa profunda tristeza, não como homem público, mas como cidadão, como pai de família, como uma pessoa que se choca com uma notícia tão triste como a qual nós tivemos na manhã de hoje sobre a tragédia que vitimou todos aqueles brasileiros. É uma notícia muito triste que ultrapassa os limites e as linhas da discussão do futebol. Ela passa pela questão humana mesmo e há um momento hoje, um dia onde a gente sente uma tristeza muito grande. Mas eu quero aproveitar esse espaço, senhor presidente, para externar a minha preocupação com o andamento dos trabalhos dessa casa, principalmente no que tange as últimas semanas. Nós estamos aqui rodeados de fantasmas. Pessoas que estão agindo, mas não aparecem e estão agindo para o lado do mal. As articulações políticas e bastidores, os acordos, as reuniões, os encontros na madrugada, com o intuito de trazer para o plenário dessa casa, infelizmente se aproveitando desse momento de desvio de foco que nós estamos tendo, infelizmente, para tentar colocar na nossa legislação regras que desvirtuam aquilo que foi pedido pela população brasileira com as medidas de combate à corrupção. No meu primeiro discurso nessa casa, eu deixei muito claro que nós só teremos uma independência e resolveríamos o problema político do nosso país com uma grande reforma política. E para isso, existe a necessidade de cortar na própria carne, senhor presidente. Existe a necessidade desse congresso que está rodeado de pessoas de má índole, de má fé, ter as pessoas boas, mas está rodeado de pessoas sem caráter, de fazer essas mudanças necessárias para que a gente possa avançar e levar a população brasileira que tanto sofre e que tanto espera uma mudança significativa, aquilo que elas fizeram quando votaram em nós. Quando foram na urna e optaram, deixar um voto de confiança para que nós aqui a representássemos. Mas o que acontece muitas vezes é que a maioria pensa em si só, faz o acordo com o partido, com o líder e sem conversar com as pessoas. E não existe a necessidade... Um minuto apenas para concluir, senhor presidente. Um minuto apenas para concluir, senhor presidente. Não existe a necessidade de se fazer um acordo ou de ouvir as pessoas e ceder a pressões. Mas aqui é preciso ter coragem e responsabilidade para tomar as decisões corretas, sejam elas doloridas ou não. E o que nós temos que fazer é seguir a lei. O que nós temos que fazer aqui é melhorar a legislação para que ela apuna todos os culpados em todas as esferas. O que nós temos que fazer aqui é não deixar acontecer o que vem acontecendo nos últimos 20 e 30 anos no nosso país e que temos notícia com os desvios de dinheiro público. Por isso, fica aqui a minha denúncia sobre esses acordos e a minha preocupação com o que se desenha para acontecer no plenário dessa casa. Queremos votação nominal, queremos a aprovação das medidas sem distorção. Queremos aqui respeito às pessoas, não a esses movimentos muitas vezes que ultrapassam do limite, mas aquele cidadão, aquela cidadã, aquele trabalhador que espera que essa casa tome uma... é só que nós temos que fazer aqui, mas o que nós temos que fazer aqui é o que nós temos que fazer aqui.